Terça-feira dia 30 de agosto mais um dia de mercado flash o meu nome é Hugo Filipe Martins venho novamente substituir o Igor aqui numa altura delicada do mercado ele sabe que o mercado não é ao contrário dele não é a minha parte favorita do futebol mas teve que ser e aqui estou eu hoje há mesmo muita coisa é normal últimos dias vão ser aqui os próximos 3 episódios que acho que é mais ou menos isso que temos planeado vão ser muito longos provavelmente e eu tenho problemas com isso eu faço sempre episódios mais longos do que o Igor portanto vamos lá começar com o mercado flash começamos por Portugal começamos pelo Sporting três nomes um deles oficial o outro perto de ser oficializado e o outro muito distante começamos pelo oficial Sotiris Alexandropoulos médio de 20 anos deixou o Panathinaikos e já foi oficializado pelos Leões foi oficializado ontem segunda-feira à tarde ficou com um contrato de 5 épocas com o Sporting até válido então até 2027 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros terá custado cerca de 5 milhões de euros não houve aí comunicado oficial não se sabe ao certo se este valor é real ou não mas pelo menos é isso que a imprensa nacional foi falando foi isso também que apurou o 0-0 há uns dias ainda antes da oficialização portanto será mais ou menos esse o valor que o Sporting pagou por este médio internacional grego de 20 anos que está há três épocas esteve durante três épocas na equipa principal do Panathinaikos e foi contratado então para ser o substituto de Mateus Nunes ele também pode jogar como médio mais recuado ou então como 8 um jogador muito forte fisicamente ainda com muito para evoluir a nível ofensivo ele próprio admitiu que um dos motivos pelo qual se mudou para Alvalade é também para evoluir com o Rubén Amorim portanto Alexandropoulos é o novo reforço do Sporting depois de Alexandropoulos pode ser Artur Gomes o extremo do Estoril Praia extremo de 24 anos internacional jovem pelas seleções do Brasil pelos sub-17 costuma jogar à esquerda mas também pode jogar à direita e esta época até já jogou como avançado como falso avançado com Nelson Veríssimo está a ser associado ao Sporting desde ontem o 0-0 também já confirmou que há negociações entre os Leões e o Estoril mas falava-se aí num negócio de 2,5 milhões de euros com o Estoril a ficar com parte do passe o Krasnodar também estava interessado neste extremo brasileiro mas quando eu vim gravar aqui o episódio fui só dar aquela última vista de olhos a ver se havia alguma novidade e tinha acabado de cair aqui uma novidade da SIG Notícias por parte do Artur Gomes supostamente então o negócio já está fechado e o negócio é de 4 milhões de euros portanto mais 1,5 milhões de euros do que aquilo que se falava inicialmente contrato de 5 anos para Artur Gomes vamos ver então se é este valor que o Sporting vai pagar pelo jogador do Estoril parece ser certo que o Artur Gomes vai mesmo para Alvalado ele que tinha chegado ao Estoril há um ano um extremo formado no Santos mas que estava no Atlético Goianiense por empréstimo do Peixe na época passada fez 29 jogos, 2 golos e 4 assistências pelo Estoril nesta época tinha já marcado 1 golo e feito uma assistência em 4 jogos tem contrato então com o Estoril por 3 anos e cláusula de rescisão de 10 milhões de euros vamos ver então se o Sporting paga pelo menos 4 milhões de euros como se fala então na SIC Notícias de Artur Gomes passamos para Artur Melo foi o nome que foi falado ontem foi associado ao Sporting foi oferecido pelo empresário Federico Pastorello que é também o empresário de Slimani há aqui esta curiosidade o Artur Melo foi então oferecido ao Sporting o médio internacional brasileiro está nas Juventus mas não conta para Massimiliano Alegre há duas temporadas em Turim teria sido então oferecido ao Sporting num negócio por empréstimo havia uma obrigatoriedade de pagar uma taxa de empréstimo mas não sabemos aqui o valor aqui muitas incógnitas mas era difícil que o Artur Melo viesse para Portugal ele também chegou a ser associado ao Futebol Clube do Porto tendo em conta que ele recebe 6 milhões de euros líquidos por época portanto tinha basicamente as Juventus tinham que pagar praticamente o salário todo ele que é então visto como dispensável pelos Juventus depois de ter sido contratado há duas épocas ao Barcelona onde também esteve duas épocas o jogador formado no Grêmio tem mais de 3 anos de contrato com a Juventus vamos ver onde é que vai continuar esta onde é que vai jogar esta temporada do Sporting passamos para o Benfica Yaremchuk deixou oficialmente o clube encarnado assinou pelo Clube Rouge volta assim ao Campeonato Belga o Benfica explicou ao detalhe o negócio e é disso que vamos falar até porque ontem o Igor já falou um pouco sobre o Yaremchuk portanto o Benfica tinha 75% do passe do avançado ucraniano que comprou há um ano por 17 milhões de euros esses 75% do passe pagou agora o restante passe os 25% faltavam por 3 milhões de euros e vendeu o passe inteiro ao Clube Rouge por 16 milhões de euros mais 3 milhões por objetivos individuais e coletivos portanto basicamente não tem grande prejuízo e recebe ainda 10% de uma futura venda caso o Yaremchuk seja vendido por um valor superior a 10 milhões de euros o Benfica fica então com essa salvaguarda Yaremchuk deixa então o clube encarnado depois de 47 jogos 9 golos pelo Benfica uma temporada e uns pozinhos desta época apenas na luz quem também vai deixar o Benfica é Julian Weigl o médio alemão vai ser emprestado ao Borussia Monchengladbach da Bundesliga ele que já não foi convocado para o jogo com Boa Vista não sei se vai não sabemos se vai estar hoje no jogo com o Passos tendo em conta que o Oschnitz não pode jogar porque o jogo é da terceira jornada e o Oschnitz ainda não estava contratado nessa altura mas já é certo então que vai para o Borussia Monchengladbach que vai voltar à Bundesliga no empréstimo até ao final da época com a opção de compra de 15 milhões de euros e os salários pagos na totalidade pelo clube alemão Weigl vai então ao que tudo indica despedir-se do clube encarnado depois de ter sido contratado em janeiro de 2020 ao Dortmund por 20 milhões de euros do Benfica passamos para o Rio Ave para falar de um ex-Benfica Andreas Samaris tinha sido avançado em primeira mão pelo 0-0 e foi oficializado também ontem pelo Rio Ave o ex-Benfica esteve 7 temporadas aliás no Benfica volta a Portugal e assina pelo Rio Ave assinou um contrato por uma temporada as negociações já estavam a durar há duas semanas segundo o sábado 0-0 e nos últimos dias avançaram bastante até que chegaram então a um acordo o médio grego quatro vezes campeão nacional pelo Benfica 33 anos assinou então por uma temporada com a equipa de Vila do Conde do Rio Ave passamos para o Boa Vista que oficializou o médio defensivo Ibrahima Camará Internacional pela Guiné-Conac que deixa o Moreirense e assina por quatro temporadas com a equipa achadrezada do Bessa ele continua de xadrez não é porque o Moreirense também utiliza os xadrez na sua camisola o Boa Vista pagou 300 mil euros por 80% do passe deste médio defensivo o Braga fica ainda com 20% do passe os minhotos que formaram este Ibrahima Camará tinham 50% do passe receberam então por 30% do passe ficam ainda com 20% é um médio defensivo muito agressivo muitos amarelos também não marcou nenhum golo curiosamente nas quatro temporadas e agora para a quarta temporada que esteve no Moreirense fez 67 jogos é basicamente um jogador ao que tudo indica para fazer concorrência com o Seba Pérez também uma opção para dar mais profundidade ao plantel de Petit de Boa Vista passamos para o Braga que está perto de contratar o defesa turco Serdar Satsi um defesa central que é apontado como uma grande promessa do futebol turco vai custar 1,5 milhões de euros ao Sporting Braga um negócio já está fechado segundo o que confirmou o 0-0 ele que terminava o Satsi que terminava o contrato daqui a uma temporada a ideia então do Sporting Braga foi antecipar-se a concorrentes e contratar então este defesa central turco numa altura em que há quatro centrais que têm rodado bastante Vítor Turmena, Nyakate e Paulo Oliveira são os três principais depois ainda há o Bruno Rodrigues a ideia passará por andar pela equipa B e pela equipa principal tendo em conta então que este Satsi é um jogador visto com grande potencial já tem internacionalizações pelas seleções jovens da Turquia fez 14 jogos já pela equipa principal do Besiktas e até já jogou na Liga dos Campeões num encontro frente ao Ajax portanto já há aqui um currículo interessante tendo em conta que é um defesa central de apenas 19 anos do Braga, Estoril passamos para o Estoril que quando eu estava já aqui a preparar-me para gravar oficializou já um jogador que já estava a ser falado para o Estoril Erisson avançado de 23 anos deixou o Botafogo e assinou por empréstimo com o Estoril Praia que não conseguiu uma opção de compra os canarinhos ainda tentaram adicionar isso ao negócio mas o Erisson renovou recentemente com o Botafogo até julho, até dezembro de 2025 portanto difícil incluir essa opção de compra tinha perdido espaço no Botafogo com a contratação do Tigno Soares mas tem números muito interessantes pode ser um reforço aqui muito importante para o Estoril Praia que tinha apenas o João Carlos com a opção de raiz para a frente de ataque tem agora mais um brasileiro Erisson que este ano civil de 2022 marcou 15 golos em 34 jogos pelo Botafogo portanto bons números para este avançado vamos ver o que é que vai mostrar aqui na Liga Portuguesa e no Estoril Praia para fechar aqui em Portugal que já há muitas coisas falamos ainda de um reforço do futuro reforço do Passos Ferreira Bastian Tomá um internacional sub-21 suíço médio de 23 anos vai ser emprestado pelo Genk da Bélgica ao Passos Ferreira a equipa de César Peixoto tem tido aqui alguns problemas este início da época não está nada famoso viaja hoje esta terça-feira para Portugal este Bastian Tomá que esteve no último europeu sub-21 jogou contra Portugal vai então ser emprestado ao Passos que fica com uma opção de compra por este jogador que na época passada esteve emprestado ao St. Gallen da Suíça onde fez 19 jogos e marcou um golo de Portugal vamos lá para fora porque também há muita coisa e este episódio tem mesmo que ser a correr Antony está finalmente fechada esta novela podemos dizer assim há já um anúncio do acordo entre o Manchester United e o Ajax para a contratação do extremo internacional brasileiro que vai custar 95 milhões de euros mais 5 milhões por objetivos é a transferência mais cara da história do futebol neerlandês passa a venda do Franky de Jong para o Barcelona que custou na altura 86 milhões de euros o Antony volta então a trabalhar com Eric Tenag técnico que o foi buscar em 2020 ao São Paulo para jogar no Ajax e além do Eric Tenag vai também voltar a trabalhar com o Lisandro Martínez e com o Van de Beek que também jogaram com ele no Ajax portanto está fechada aqui mais uma contratação para o United que tem estado ativo e a investir bastante nestas últimas semanas de mercado vamos ver se ainda vem mais alguém e se claro sai Cristiano Ronaldo ou não na Premier League ainda muito dinheiro na Premier League sempre a rodar e depois de Antony outro brasileiro também aliás este foi oficializado ontem Lucas Paquetá novo jogador do West Ham custou 43 milhões de euros mais 17 por objetivos pode chegar então aos 60 milhões de euros o Paquetá deixa assim o Lyon assinou por 5 temporadas com os Hammers fica ainda com mais uma temporada de opção Lucas Paquetá que foi formado no Flamengo teve uma passagem pelo AC Milan que não correu muito bem no Lyon sim ele destacou-se bastante especialmente na última temporada mas o Lyon acabou por falhar as competições europeias portanto é uma saída natural o que não é pelo menos não me parece totalmente natural é o Paquetá no West Ham é um futebol que não encaixa muito é um jogo mais direto vamos ver se Paquetá e David Moyes vão encaixar bem ou não mas Paquetá e Scamaca podem ser também uma dupla interessante para seguir na Premier League quem também vai ser interessante seguir na Premier League tem sido interessante é o Fulham que vai receber mais um reforço falamos de William extremo brasileiro que rescindiu com o Corinthians queria voltar para a Inglaterra ele que tem casa em Londres e então vai assinar por uma temporada com o Fulham já fez os exames médicos deve ser oficializado ainda esta terça-feira vai assinar por uma temporada não sei se já tinha dito com a equipa do Marco Silva ele que vai jogar então no terceiro clube em Londres depois de Chelsea e Arsenal mais uma aventura aqui para o Willian que regressou ao Brasil mas a coisa não lhe correu muito bem ele que até se queixou de bullying nas redes sociais por parte dos adeptos do Corinthians ainda em Inglaterra uma contratação ainda não é oficial mas um rumor surpreendente segundo o diário britânico de Athletic o Manchester City está em vias de assegurar a contratação de Manuel Akanji defesa central suíço de 27 anos que tem mais uma temporada de contrato com a Borussia Dortmund que então vai deixar sair o defesa suíço por 17,5 milhões de euros defesa de 27 anos que comete alguns erros vamos ver ao que tudo indica não será para ser opção titular neste Manchester City que tem bem consolidados o John Stones e o Ruben Dias mas então o Manuel Akanji vai deixar o Borussia Dortmund para jogar no campeão inglês quem também vai jogar na Premier League mais umas temporadas é Cristiano Romero o defesa central argentino estava no Tottenham desde a época passada tinha sido emprestado pela Atalanta e agora assinou em definitivo pelo Tottenham custou 50 milhões de euros à equipa de Londres onde fez na época passada 30 jogos defesa central argentino internacional pela seleção que deve a partir de estar no Mundial até ser titular ao lado de Otamendi ele que conquistou a Copa América e tem sido indispensável para António Conte no Tottenham que agora assinou então a opção de compra por este Cristiano Romero 50 milhões de euros 5 temporadas de contrato quem não vai jogar na Premier League é Edson Odoi extremo barra avançado é reforço do Bayer Leverkusen adversário do futebol clube do Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões Bayer Leverkusen que não começou muito bem o campeonato agora teve a primeira vitória e recebe então este internacional inglês por empréstimo sem opção de compra o Bayer Leverkusen que tinha duas baixas importantes no ataque o Belarabi e o Amin Adli lesionados com gravidade então precisava de opções para a frente do ataque e o Edson Odoi é uma opção muito interessante ele que tem apenas 21 anos mas já fez 126 jogos pelo Chelsea onde foi formado e além de ser internacional inglês já conquistou 5 títulos entre eles a Liga dos Campeões a Liga Europa e também a Supertaça Europeia por exemplo e o Mundial Clubs e já agora já porque disse os outros 4 e também é a FA Cup neste negócio o Chelsea reservou ainda uma opção para resgatar o jogador em Janeiro na reabertura do mercado caso o Edson Odoi exploda na Bundesliga porque não voltar a resgatá-lo vamos no estante ali a Espanha ao país vizinho para falar de Edson Cavani foi ontem oficializado como força do Valência assinou a curso 0 estava sem contrato depois de ter terminado a ligação com o Manchester United assinou por duas temporadas vai ser então treinado por Gennaro Gattuso depois de Palermo Napoli Paris Saint Germain e Manchester United mais um clube aqui na Europa para este avançado que foi formado no Danúbio do Uruguai fez 20 jogos e 2 golos na época passada pelo Manchester United a chegada do Cristiano Ronaldo tirou-lhe o espaço muito espaço depois de na primeira época em Manchester até ter marcado alguns golos curiosamente no Valência vai encontrar outro avançado uruguaio o Maxi Gomes pelo menos o que tudo indica não irá sair portanto pode ser aqui uma dupla de avançados uruguaia no Uruguaios no Valência em Espanha ainda Reguilon estava aqui a faltar-me o nome substituto de Renan Lodi que foi para o Nottingham Forest da Premier League e então o Atlético de Madrid foi à Premier League encontrar o seu substituto defesa internacional espanhola defesa esquerda que foi emprestada até ao final da temporada pelo Tottenham segundo a imprensa espanhola não há opção de compra pelo menos é isso que a imprensa espanhola diz Reguilon que está no Tottenham desde 2020 fez 67 jogos pelos Spurs agora volta à Espanha e volta à capital espanhola ele que foi formado no Real Madrid fez 22 jogos pela equipa principal dos Merengas e agora vai reforçar o grande rival já reforçou o grande rival do Real Madrid o Atlético de Madrid em Itália Malik Tijuan é a terceira contratação do AC Milan defesa central contratada ao Schalke 04 equipa alemã que subiu à Bundesliga internacional pelas camadas jovens da seleção defesa central então assinou por 5 temporadas com o campeão italiano segunda imprensa transalpina custou entre 5 e 6 milhões de euros ao AC Milan para fechar aqui o Paris Saint-Germain que vai oficializar nos próximos dias dois médios espanhóis um deles já tínhamos falado aqui dele é o Fabiano Ruiz e vai também oficializar o Carlos Soler vai ser vendido então pelo Valencia ao Paris Saint-Germain negócio de 18 milhões de euros mais 2 milhões por objetivos vai assinar por 5 temporadas com a equipa francesa concorrência para Renato Sanches e Vitinha no meio campo do Paris Saint-Germain segundo o diário ASO Valencia ainda tentou renovar passou mesmo o limite salarial que é 3 milhões de euros líquidos para 3,2 milhões de euros líquidos mas esse valor continua ainda muito longe daquilo que o Carlos Soler vai receber no Paris Saint-Germain e o próprio internacional espanhol queria sair para uma equipa de topo depois de 14 anos ligado ao Valencia ele foi formado na equipa de Che portanto vai então deixar a equipa de Gattuso para reforçar o Paris Saint-Germain que deixou sair no meio campo André Herrera o Aynaldon e ainda o Idrissa Ganagay ainda não saiu mas não conta então para Gaultier portanto aqui uma renovação completa do meio campo do Paris Saint-Germain onde apenas Verratti continua para fechar agora sim Turquia duas contratações rapidinhas Nassi Unovar médio ofensivo extremo do Ajax foi oficializado pelo Travzon Sport o campeão turco recebeu aqui esta jovem promessa do futebol neerlandês até o final da época um empréstimo sem opção de compra ele que tem dupla nacionalidade turca estirou-se na equipa principal do Ajax em 19-20 mas desde então fez apenas mais dois jogos é um jogador que vai prometendo mas até agora ainda não se conseguiu afirmar vamos ver se encontrará espaço no Travzon Sport não será fácil o campeão turco tem bons jogadores do meio campo para a frente e para fechar na Turquia Pedro Nuno é verdade já aqui falámos dele neste mercado flash porque ele tinha sido apresentado há dois meses no Mac Abib Ney Reina de Israel mas agora de forma estranha e não sabemos bem como duas épocas duas épocas não dois meses depois foi oficializado no Adana Sport da segunda divisão da Turquia portanto vai jogar no segundo escalão do campeonato turco contrato de uma época com mais uma de opção para o Pedro Nuno que então nem teve tempo quase para procurar casa em Israel vai jogar na Turquia e é com o Pedro Nuno que eu fecho este episódio longuíssimo do mercado flash mas há muito para falar haveria ainda mais temos por exemplo assim só para mandar aqui os nomes Lucas Ocampos para o Eax Yanuzay para o Sevilha RDT também para o Sevilha está a falar-se muita coisa e provavelmente enquanto eu estou a gravar ainda apareceram aí mais os nomes mas já sabem que os últimos dias são uma loucura e é por isso que amanhã espero eu pelo menos eu vou rezar por isso vai estar cá o Igor Gonçalves porque eu sou o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol do futebol Legenda Adriana Zanotto